Olha, Simone e Simaria. Simone e Simaria revelam o real motivo de terem saído da banda de Frank e Aguiar. Elas foram demitidas pelo Frank. O que? Elas dizem que o Frank e Aguiar as demitiu por causa de uma carona. Por causa de uma carona? Peraí, peraí, peraí. Eu quero que você explique isso. Elas cantavam com ele. Elas eram backing vocals. Backing vocals, sim. Aquela segunda voz que tem, sabe? Quando você vai num show, tem aquelas mulheres ou homens cantando no fundo, assim, no palco. E aí elas saíram pro estrelato, né? Aí elas saíram e viraram Simone e Simaria. A dupla, né? Que bom que ele demitiu elas, então. Por que que ele demitiu? Então, por causa de uma carona. Porque assim, tinha um motorista do Frank e Aguiar que levava as duas pra casa. Quando elas estavam lá ensaiando, fazendo show. Ele levava as duas pra casa. Olha elas aí, novinhas. Bonitas. Bonitas, bonitas. Olha elas só. Ela é bem novinha, aí magna. Agora é o seguinte. A Simone tinha um namorado. E um dia esse namorado ofereceu carona pra elas. Ela falou pro Frank, ó, eu vou... Hoje eu não vou com o seu motorista, a gente vai com o meu namorado, tá? Ele mora ali perto de casa e ele vai levar a gente. Aí o Frank e Aguiar, sabe o que ele fez? E ele se quitou, mandou as duas embora. Nossa. É assim, é o que elas tão falando, né? Se foi assim mesmo que aconteceu, eu achei o Frank meio dominador, né? É. Meio mandão, não é isso? Ô, Gênero, vamos entrar em contato com o Frank e a Guiana Mãe trazer o outro lado? É, pra ver o que ele fala sobre isso, né? Porque elas não podiam namorar. Ela tem um namorado, o namorado tem um carro, vai deixá-las em casa pra quê vir com o motorista? É, por que tinha que ir com o motorista? E elas contaram isso? É, ou às vezes era cuidado dele, né? Tava com excesso de cuidado, a gente não sabe. É só uma coisa aqui. E elas contaram isso lá pra Eliana. Oi, Lombito. Elas melhoraram, desculpa a expressão aqui, melhoraram pra caramba, hein? Porque o Frank tá igual, as duas nem se parecem, cara. É o rica vírus! Ah, mas eu achei que elas estavam com sininho. Elas foram ficadas pelo rica vírus, né? Ah, mas eu acho que elas estavam bonitas quando eram garotinhas. Olha lá, novinhas, ó. Eu achei também. É, parece. Eu acho que elas se pareciam mais, né? Hoje elas se parecem menos, ó. Olha lá, ó. É que começa a fazer muita plástica, a mexer muito no nariz, muita harmonização. Aí deixa de ser gêmeas. Aí eu concordo. Não sei que elas não eram gêmeas. A Maiara e Maraíza, que são gêmeas, não me morde. A Maiara e Maraíza pararam de ser gêmeas, né? Pararam. Porque uma mexeu aqui, mexeu ali, então ela parou e deixou de ser gêmea. Vamos lá.